Gente, um novo estudo diz que exercícios físicos podem potencializar a produção de anticorpos em quem recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Segundo dados publicados em uma conceituada revista científica, uma pessoa que se exercita com frequência, ela possui 50% de mais chances de produzir mais anticorpos após a imunização do que quem é sedentário. Em um cenário de escassez dos imunizantes contra a Covid, uma nova pesquisa aponta que é possível extrair o melhor das vacinas disponíveis se mantivermos o corpo em movimento. O estudo, conduzido por um grupo de cientistas da Europa, concluiu que os anticorpos são produzidos quando o organismo entra em contato com um patógeno, como um vírus ou uma bactéria, por exemplo, e conseguem evitar que o invasor inicie uma infecção. Este educador físico e também pesquisador explica os efeitos da vacina e da atividade física no corpo humano. Nesse artigo, eles falam que eles fizeram um teste com algumas pessoas que praticavam atividade física regularmente. Essa atividade física é do tipo moderado à alta intensidade. Essas pessoas tiveram uma resposta imune melhor à doença, no caso da Covid, e também, depois de serem vacinadas, essas pessoas tiveram também uma eficácia melhor do seu sistema imune. Além da observação de taxas maiores de anticorpos nas pessoas que são fisicamente mais ativas, elas também foram capazes de produzir mais linfócitos do tipo T, que são aqueles que produzem outras substâncias de defesa. E, de acordo com estudos mais recentes, possuem um papel mais relevante na proteção contra o coronavírus. Então, na verdade, é uma adaptação sistêmica que a atividade física causa no corpo para que essa imunidade esteja sempre no limiar alto. É lógico que isso também exige outros fatores, né? Não basta só fazer atividade física intensa se você não está se alimentando direito, não está dormindo direito, se você não está se livrando de mal hábitos, como o excesso de tabaco, o excesso de bebidas alcoólicas, enfim. Para quem também se animou com as novas pesquisas, é só calçar um par de tênis e espantar a preguiça, já que em Três Lagoas, as academias estão funcionando com algumas restrições e as atividades físicas em ambientes públicos estão liberadas.